O nosso viola ricamente hoje com o Teodoro, não, com o Marcelo Teodoro, o Teodoro e Sampaio no próximo programa, né? Fique emocionado, gente, por falar em emoção, quero agradecer mais uma vez meu amigo é Eloy Carlone, ele que é o proprietário da Estância Alto da Serra, que está aqui conosco, né? Esse amigão, esse irmão, esse caboclo que tem programa no Canal Rural, mas o melhor programa mesmo desse cara aqui é essa amizade, esse coração aberto para todo mundo. A gente conheceu hoje e parece que a gente é amigo há muitos anos, né? Carlone, muito obrigado, Eloy, por esta amabilidade e o privilégio de estar gravando o Viola Rural com tantos artistas renomados e ter você aqui conosco. O privilégio é meu, porque quando a gente pega programas como o seu, que o Brasil já está acostumado a assistir e gosta, para mim é um privilégio você venha gravar no meu espaço, até porque o meu espaço é um espaço rural, que é um espaço do caipira, que eu me considero, como você também se considera, né? Mas é um caipira inteligente, né? Porque o caipira brasileiro é inteligente. Graças a Deus, por isso. Não é? Então, nós construímos dentro do mato um rancho, mas um rancho de coisa boa. Exatamente. Não é? Então, isso, eu tenho o privilégio de que vocês venham compartilhar com a gente para mostrar para esse Brasil afora que o Brasil ainda tem jeito. E olha, meu amigo, você visitando São Paulo, dê um pulinho aqui na Estância Alto da Serra, um ponto turístico, coisa mais linda. Você vai se embriagar com tantas belezas naturais, com tantas histórias, e oxalá se daqui uns dias isso aqui não for um tombamento para o patrimônio, porque, olha, gente, tem novidades pintando aí, né, Carlone? Tem, se Deus quiser. Aqui nós temos o estudo da Mata Atlântica, aqui nós temos o museu da Mata Atlântica também, alguma coisa de arqueologia que estamos falando, né? Produção de shiitake, aqui tem uma escola maravilhosa de ver alunos da rede pública e privada, é muito interessante, e fora os shows que você já conhece, está acostumado, né? Todos os nomes passam por aqui, hoje o cara, antigamente em São Paulo era o Olímpio, ai, porque tem que cantar no Olímpio, hoje não, hoje o artista, para se consagrar, tem que cantar na Estância Alto da Serra. Agora, qual foi o show, o primeiro show? Ah, é verdade. Cadê o homem? Cadê o homem? Ele foi se arrumar ali. O primeiro show grande na Estância Alto da Serra foi Teodoro e Sampaio. E hoje a gente tem a grata satisfação... De lançar o filho? De receber o filho lançando aqui, olha que beleza, você vê como as coisas vão acontecendo, Família boa, rola coisa boa. E falando em família boa, você que está apresentando hoje o ícone da música brasileira, que é o Teodoro e Sampaio, e o filho dele que está aí hoje cantando nesse programa, não é não? É verdade. Obrigado, Deloitte, um abraço. Bom trabalho, sucesso, boa sorte para vocês. Gente, eu tenho uma notícia não muito boa para vocês. Aliás, quem vai dar a notícia é o Marcelo Teodoro. Está faltando cachaça. Hoje a noite vai ser longa, quem amo me abandonou. Eu já tô no boteco, enchendo caneca, hoje pra casa não vou. Perdido, louco, sem rumo, corpo fora do brumo, Por culpa dessa dor. O nosso amor teve chance, Encarei nosso romance como uma piada boa. Infelizmente eu não soube contar o final, Fiquei chorando à toa. Já tô de garajeia com pinga na veia e essa paixão continua. Quando fechar o bar, vou sair chutando lápis, eu caí do mundo na rua. Só pode ser castigo que ela faz comigo, deve tá só de piaça. Toda vez que penso nela, mando pinga na goela, já tá faltando cachaça. Perdido, louco, sem rumo, corpo fora do brumo, Por culpa dessa dor. O nosso amor teve chance, Encarei nosso romance como uma piada boa. Infelizmente eu não soube contar o final, Fiquei chorando à toa. Já tô de garajeia com pinga na veia e essa paixão continua. Quando fechar o bar, vou sair chutando lápis, eu caí do mundo na rua. Só pode ser castigo que ela faz comigo, deve tá só de piaça. Toda vez que penso nela, mando pinga na goela, já tá faltando cachaça. Já tô de garajeia com pinga na veia e essa paixão continua. Quando fechar o bar, vou sair chutando lápis, eu caí do mundo na rua. Só pode ser castigo que ela faz comigo, deve tá só de piaça. Toda vez que penso nela, mando pinga na goela, já tá faltando cachaça. Já tá faltando cachaça. Tá aí, Marcelo Teodoro no Viola Rural, já tá faltando cachaça. De quem que é isso? Essa aí é do Jefferson, do Giba Costa e minha. Ó, três. Já tá faltando cachaça boa também. E o Topa Tudo, como é que é? Topa Tudo é o caboclo que tá procurando uma mulher que topa tudo. Porque ele enjoou daquela mulher certinha. Ele namorou uma mulher certinha, a mulher deu um pé no traseiro dele e agora ele tá querendo zoar. Uma mulher que topa tudo. E onde a gente faz o show, a gente tá procurando também uma que topa tudo aí. Então tá aí, gente. Se inscreva. Marcelo Teodoro Topa Tudo. Eu tô querendo uma maluca pra zoar Porque eu tive uma certinha que quase me enlouqueceu Eu tô querendo uma doida da balada Que gosta de cachaçada e é zoeira que nem eu Eu tô querendo uma dessas que bebe, chora, briga, xinga e vai embora Volta quando dá na teia Não me importa se é alta, se é baixa, se é gorda ou se é magra Se é bonita ou se é feia Quero uma que topa tudo Topa tudo o que eu quiser Eu não quero compromisso Sai fora, deixa disso Eu só quero uma mulher Quero uma que topa tudo Topa tudo o que eu quiser Eu não quero compromisso Sai fora, deixa disso Eu só quero uma mulher 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 Eu tô querendo uma dessas que bebe, chora, briga, xinga e vai embora Volta quando dá na teia Não me importa se é alta, se é baixa, se é gorda ou se é magra Se é bonita ou se é feia Quero uma que topa tudo Quero uma que topa tudo Topa tudo o que eu quiser Eu não quero compromisso Sai fora, deixa disso Eu só quero uma mulher Quero uma que topa tudo Topa tudo o que eu quiser Eu não quero compromisso Sai fora, deixa disso Eu só quero uma mulher Quero uma que topa tudo, topa tudo o que eu quiser Eu não quero compromisso, sai fora, deixa eu dizer Eu só quero uma mulher Quero uma que topa tudo, topa tudo o que eu quiser Eu não quero compromisso, sai fora, deixa eu dizer Eu só quero uma mulher 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 Big Papo, baby Tô nem aí, né Marcelo? Tô nem aí Essa música, fala dela Tô nem aí é uma música do Jovelino Lopes E é uma história bem interessante O cara não tá nem aí o que vão falar dele, porque ele quer aproveitar a vida Então mostra pra nós Vamos lá Marcelo Teodoro, tô nem aí Eu sempre me dei mal esperando o amor que prometeu pra mim Todo amor que arranjei você veio e conseguiu afastar de mim Me cansei desse chove e não molha e a partir de agora vai ser assim Que se dane quem quiser falar, vou ignorar, vou pensar mais em mim Vou sair, vou dançar e quem quiser falar eu não tô nem aí Vou beber, namorar, sem hora pra voltar e não tô nem aí E se eu quiser ficar com alguém, vou curtir as noitadas com a rapaziada Caminhonete até tampa de mulherada Vou sair cedo e volta de madrugada e quem quiser falar eu não tô nem aí Eu sempre me dei mal esperando o amor que prometeu pra mim Todo amor que arranjei você veio e conseguiu afastar de mim Me cansei desse chove e não molha e a partir de agora vai ser assim Que se dane quem quiser falar, vou ignorar, vou pensar mais em mim Vou sair, vou dançar e quem quiser falar eu não tô nem aí Vou beber, namorar, sem hora pra voltar e não tô nem aí E se eu quiser ficar com alguém, vou ficar não tô nem aí Vou curtir as noitadas com a rapaziada Caminhonete até tampa de mulherada Vou sair cedo e volta de madrugada e quem quiser falar eu não tô nem aí É, eu também não tô nem aí Eu vou pro intervalo comercial e volto com mais Viola Rural Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho